A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem Psiu, 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 tendo o coração vazio, viva sim a da psiu, sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia Tu que falas passarinho, sabia, alivia minha dor Tenho pena, Deus, sabia, diz por favor, sabia, tu que andas pelo mundo Sabia, onde anda meu amor? Sabia O dia anda, meu amor Ops